Ok, continuando aqui, a gente acabou de estar criando o Prisma, né, vamos estar dando um plano aqui em Primitivos Polygon, né, então caso a gente tinha criado já o Prisma, vamos aqui em Pirâmide, né, você pode vir aqui no ícone, né, para primeiro dar os parâmetros, ou clicar em Pirâmide, clicou, arrastou, tá aí, tá feito, esse é até mais prático, né, Pirâmide o nome já está falando, né, não tem muito o que dizer, é um triângulo interessante, 3D, isso é o que é na prática, né, vamos ver as propriedades dele, vamos ver as propriedades, lembram, Ctrl A, traz aqui, se você não se lembrar, simples, botão direito do mouse, vem aqui, ó, P, Pirâmide, pronto, tá aqui, vamos aqui na terceira aba, sempre a terceira aba, aqui eu controlo o que? o tamanho, né, o tamanho, né, do, relação a Pirâmide, aqui é o número de faces, né, o número de lados, né, tem Pirâmides que são de 3 lados, algumas de 4, e outras de 5, né, tá aqui, ó, segura Alt, botão esquerdo do mouse, e eu consigo rotacionar aí, na visão que eu bem entender, visualização, com faces, ó, só que tá aqui, ó, o shader, esse aí visualiza com shader, então, clicou, visualizou, ó, tá aqui, ó, bem visível, esse grid, por exemplo, se você não quer, você não quer visualizar o grid, vai, por exemplo, né, você pode pegar e desabilitar o mesmo, esse aqui é um plano de referência cartesiano, a gente vai ver mais pra frente, quando a gente for fazer modelagem, a partir de plano, né, modelagem, a partir de plano, sai de fronte, ó, o grid, pra desabilitar, é só clicar aqui, galera, ó, desabilitei o grid, não há mais grid nessa janela, ok, barra de espaço, eu volto às 4 janelas de visualização, selecionei aqui a Pirâmide, consigo colocar subdivisões nela também, olha só, mostrar aqui, ó, só que é somente referente a parte de cima, a parte de baixo, tem que ser aqui, é, subdivisão, captcha, ó, isso faz muita diferença na hora que você vai aplicar modificadores, que você vai tentar fazer aí um produto, um modelo 3D mais composto, tudo bem? O nome de mais, os outros itens são os mesmos, né, então, vamos agora pro próximo, barra de espaço, ó, não preciso necessariamente ir sempre lá, né, então, posso ir aqui em qualquer um desses, aqui, ó, barra de espaço, creator, poligom primitives, piper, clicou, arrastou, o que que é o piper? É um cilindro, só que com dois diâmetros, né, essa é a verdade, é um cilindro com dois diâmetros, então, só pra vocês entenderem, deixa eu clicar, deixa eu vir aqui no, na edição, né, ferramenta, move, né, vamos aqui, apertar F, pra focar, ok, apertou F, focou, tudo bem direitinho, botão de direto mouse, o ctrl A, eu venho aqui em P Pipe, ou seja, propriedades, né, com relação, esse P sempre é de propriedades, né, proprietas, né, do inglês, terceira aba, a gente consegue estar calculando aqui o, o Radius, né, que é o raio, a altura, o Tightness, que é o diâmetro interno, posso fechar, posso chegar até o ponto de fechar, e se tornar aí um modelo 3D maciço, ao invés de um objeto aí, no caso, não digo vazado, mas com um diâmetro, né, vazado, se ele fosse maciço, e tivesse aí esburacado, mas enfim, de certa forma, ele não deixa de ser vazado, mas aí, no Tightness, eu consigo estar definindo isso, posso deixar ele até fininho, ó, como se fosse um alumínio, ó, galera, interessante, né, se eu tiver, aí, eu não seria com relação a parte horizontal, se eu diminuo, coloco só três, ó, ele fica um triângulo vazado, pode se tornar aí, um formato octágono, hexágono, pentágono, e por aí vai, subdivisões aqui também na vertical, eu posso aumentar, bem como subdivisões na base, só que eu não tenho base aqui, né, então, como é que eu posso ter base aqui, é só basta fechar o diâmetro, olha aí, agora que eu fechei o diâmetro interno, eu tô, você tá sendo mostrado as bases, ó, subdivision capture, é com relação a parte de topo, e, eu resumindo, o espaçamento entre o diâmetro interno, e o diâmetro externo, ó, isso vale tanto pra cima, quanto pra baixo, ok, ok, barra de espaço, creator, poligon primitives, vou selecionar aqui o hélix, ó, clicou, arrastou, ele vai vir em espiral agora, aí, tá aí, o hélix é, esse polígono, né, ele é muito utilizado pra simular inúmeras coisas, né, fiação, mola, mola, enfim, várias coisas que são úteis pra estarmos trabalhando, apetei W, e aí eu consegui fazer com que, eu tivesse um, enfim, tivesse aí, a possibilidade de usar a ferramenta mover, tá, aqui, vamos clicar no botão de retomose, e vir em P, hélix, ou seja, propriedades, né, do hélix, né, então, aqui, da mesma forma, eu consigo estar aumentando aqui, ó, o número de revoluções, né, em colis, né, que seria o número de, é, com relação ao número de voltas, né, que é dado em si, consigo aumentar a altura, aqui em right, reach é a largura, na verdade é o espaçamento, né, radius é o diâmetro, a espessura, né, a fiação, subdivisões eu posso diminuir, aí, aí é claro que fica facetado, porque eu tenho poucos segmentos, ou eu posso aumentar, aí fica bem mais suavizado, fica realmente bem torneado, redondinho, como se fosse até uma mangueira, subdivisões com relação, a parte vertical, ó, fui diminuindo, fui diminuindo, olha como ficou, aí agora aumentei, ficou bem melhor, e o cápsula, é, aqui no caso está com zero, mas seria responsável pelo quê? Pela parte do diâmetro, então, vou até mostrar aqui pra vocês, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, seria referente a essa parte aqui, ó, observe, olha só, pois pra frente, ele jogou segmentos, ok, vou deletar aqui, vamos pro próximo, barra de espaço, eu fui aqui em create, poligon, primitives, soccer ball, clicou, arrastou, tá aí, é engraçado que assim, normalmente todo software, ele pega uma primitiva, no formato xodó, formato assim, como eu poderia dizer pra vocês, como se fosse um bichinho de estimação, o 3D Max, ele possui, aquele bully, né, que é o teapote, desde a primeira versão, e o Maya, não é diferente, desde a primeira versão, ele também possui, uma bola de futebol, pra poder, enfim, fazer alusão, ao fato de, pra poder fazer alusão, de ter uma primitiva, que é como se fosse um coringa, você pode utilizar pra várias coisas, tá ok, e aí, a gente chega aqui, no botão direito do mouse, P-Solid, vem aqui, a primitiva, eu consigo controlar o Radius, que é o raio de âmetro, as laterais, tá interligada, tanto o Sideline, quanto o Radius, e basicamente é isso, ele é, ele é, ele é limitado, como ele está nesse estágio, né, mas a gente pode estar aí, fazendo vários tipos de edição, vamos aqui em Creator, Polygon, ó, Platonic Solid, clicou, arrastou, é parecido com a bola de futebol, é, mas ele pode ver, que ele tem uma diferença, ele é mais facetado, claro, que se eu jogar mais segmentos, aí, ou aplicar algum modificador, ele fica menos facetado, então vamos aqui, botão direito do mouse, P-Solid, vamos aqui na terceira aba, da mesma forma, eu consigo controlar, através de Rage, e Sideline, o comprimento, o diâmetro, na realidade, e consigo estar aumentando, aí, também, ó, o formato, fui aqui em Solid Type, ou seja, Icons, é, Solid Type, ok, tipos sólidos, eu posso jogar aqui, o formato octagonal, deste prisma, Theta, são quatro faces, né, e Docton, que seria, com dez faces, ok, beleza, da mesma forma, a bolinha de futebol, eu vou pegar ela de novo, que eu até ia esquecendo, ó, Polygon Primitive, Soccer Ball, vamos aqui, ó, CTRL A, também, posso estar, fazendo algumas, modificações, mas, isso já é, com relação a parte, de curva UV, que é o mapeamento, que a gente vai ver, mais para frente, e não com relação, a forma do objeto, em si, tá ok, próximo vídeo, a gente vai começar, a ver, também, um pouquinho, de, é, de como fazer, edição, de polígonos, das primitivas, né, então, a gente vai ver, no próximo vídeo, como está fazendo a edição, porque até agora, você só viu, como manipular, as propriedades, das primitivas, mas, não sabe, como edita-las, como criar extrusão, como, criar chanfro, como suavizar faces, como juntar vértices, como, cortar, literalmente, no sentido, de cortar mesmo, cortar um polígono, em duas, três partes, enfim, toda essa parte, de edição, de primitivas, a gente vai ver, no nosso próximo vídeo.